Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, produzido pelo NEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas TV Sistec e Super Canal TV, um programa que você também pode assistir através das mídias digitais. Formado em análise e desenvolvimento de sistemas, processos gerenciais e com MBA e gerenciamento de processos de negócios, a trajetória do nosso entrevistado de hoje inclui uma especialização em Business Intelligence, Big Data e Analytics, Ciências de Dados. Além disso, ele é um consultor sênior com uma profunda expertise em integração de processos, pessoas e tecnologias. O Começo Conversa está no ar. Cearense, que mora na capital mineira desde 2003, Tiziano Pérez veio contar para a gente um pouco sobre toda essa experiência. Seja muito bem-vindo, Tiziano. Muito bom te receber aqui. E para a gente, para o começo de conversa, o que é inteligência artificial? Quer dizer, nós estamos falando de quê? De sistema e de máquinas tomando decisões por conta deles? Então, inteligência artificial é um sistema que tem como objetivo simular a mente humana. E quando a gente fala de simular a mente humana, uma das vertentes seria também a tomada de decisão. Mas nem toda inteligência artificial, ela toma decisão por nós. Existem algumas vertentes e as inteligências artificiais, elas podem desde mais simples, como generativas, essas mais populares, até as mais complexas, as inteligências artificiais fortes, que são as que tomam decisão por nós. Bacana. E para o internauta, para o telespectador, se aproximar mais do tema, vamos ver alguns exemplos, por exemplo. Esse robô que agora criaram, que faz limpeza na casa. Você liga o robô, ele sai limpando tudo, ele chegou na mesa ali, ele desvia dela. Ali tem inteligência artificial? Ali tem. E muitos aparelhos têm inteligência artificial. Relógios, smartphones, relógios, os famosos algoritmos das redes sociais, tudo isso é inteligência artificial. E aquele robô também tem inteligência artificial. Alexa, Google Home, Siri, tudo isso é inteligência artificial. Só que cada inteligência artificial tem um objetivo específico. Específico. Então a base da inteligência artificial é para que ela serve. Ah, muito bem. O Google tem inteligência artificial ali? Tem inteligência artificial. É porque você está lá, você faz uma pesquisa, é porque ele começa a te oferecer um negócio, você está pescando outra coisa, ele está te oferecendo outra coisa. Exatamente. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Através de análise de dados, big data. Então a inteligência artificial, ela consome dessas informações, para poder aprender e a partir daí começar a gerar informações, novas informações para tomada de decisão, para direcionamento, como assistente pessoal. Um robô desse, o próprio exemplo que o senhor deu, que é o robô de limpeza de casa, esse aspirador, ele tem inteligência artificial para poder fazer o mapeamento e tomar as decisões dele, é baseado naquilo que a gente pede também. Mas quem pede somos nós. Somos nós. E quem dá esses inputs para uma possível escolha dele, também somos nós. Somos nós. A pergunta é por quê? Essa inteligência artificial não vai desempregar no meio mundo, não? É porque essa pergunta é importante fazer. Como é que você vê isso? A questão do trabalho, né? Estamos substituindo pessoas ou estamos só tirando algumas funções e deixando pessoas para desenvolver outras coisas? Então, existem sim algumas pessoas que... Todas as profissões têm uma certa ameaça com a inteligência artificial. Mas eu tenho até trocado essa palavra ameaça por desafio. Tem um certo desafio. Por quê? Porque a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Nós seremos substituídos por pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. Essa é a verdade. E aí, a partir do momento que eu não sei, eu não me familiarizo com essas novas ferramentas, alguém que já está utilizando essas ferramentas vai produzir muito mais do que eu. Então, isso para todas as áreas, né? Então, a gente está falando aí de saúde, medicina, transporte, programação, todas as áreas. Direito e assim vai. Inclusive, cirurgias complexas, né? Sim. Nós já vimos aí a mídia mostrando, né? Cirurgias sendo feitas com um médico no lugar, um robô em outro ponto. Em outro ponto. Os movimentos do médico são transmitidos via internet, então ele pode estar em outro país. E do lado de lá, a gente tem um robô que não toma decisão, mas ele tem inteligência artificial para ajustar, por exemplo, os movimentos do médico que está em outro país, aquela transmissão. Então, tem inteligência artificial ali também, mas com objetivo específico. Nem toda inteligência artificial vai tomar decisão ou vai ter como objetivo substituir alguém. Então, existem já trabalhos científicos onde a inteligência artificial auxilia outros profissionais, por exemplo, em diagnósticos médicos, onde aumentaram em 20% o acerto de diagnósticos de câncer de mama. sendo mais cedo esses diagnósticos, né? Sendo mais precocemente e mais assertivo. Ou seja, a quantidade de mulheres que vai ser salva só com essa evolução do diagnóstico é enorme. Então, não é só os desafios, né? Também tem os bônus do uso da inteligência artificial. Então, assim, eu considero que os bônus, a gente deve observar mais os bônus. E como que eu faço para me aproveitar disso também, para poder usar isso a meu favor no meu negócio, na minha carreira, no meu tempo? Para reduzir... Também, né? Sobrar tempo para outras coisas, né? Inclusive para o lazer, né? Para o lazer. E você acredita, então, que a inteligência artificial pode indicar que a formação das pessoas aqui para frente precisa ser mais pensada? Quer dizer, eu acho que tecnologia agora virou um assunto, assim, ele é um assunto do momento, né? Quer dizer, na formação, inclusive, não dá para pensar mais... Sim, não dá para pensar mais sem isso, né? Sem isso. Como o impacto são em todas as áreas, eu não vejo uma formação... Eu não estou falando só da formação profissional, acadêmica. Eu estou falando da formação inicial, né? Ou seja, a gente precisa ensinar as crianças a se familiarizarem com essas tecnologias e como utilizar de forma correta a favor delas, a aprender com elas, inclusive, né? Então, não tem um outro caminho. Não dá para fugir disso, né? Não dá para fugir disso. Então, não adianta levantar plaquinha de sou contra a inteligência artificial e fazer piquete e greve porque está entrando a inteligência artificial. Ela chegou para ficar. Ela chegou para ficar. Eu digo que é uma tsunami, mas a gente tem duas opções. Ou a gente aprende a surfar na tsunami, ou então a gente vai ser carregado por ela. Muito bem. Interessante, você está falando da formação, até na formação inicial, porque o que a gente percebe hoje, alguns pais, por exemplo, com a preocupação excessiva de... Meu filho só vai pegar em celular com 5 anos, com 6 anos. Outros já largou tanto para lá que o menino com 1 ano só para de chorar se ele tiver... Tiver o aparelho. Um aparelhinho para apertar. E aí descobrir o meio termo nisso é bem complicado, né? Mas uma coisa é certa. Não dá para deixar o menino até 5 anos sem mexer com o celular. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Então, assim, existe um meio termo. E é um desafio para os pais encontrar esse meio termo, né? E eu digo o seguinte, inteligência artificial vai ajudar, inclusive, a gente a liberar mais tempo para usar esse tempo para a família. Bacana. Então, ou seja, eu posso hoje utilizar as questões operacionais que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, redação de e-mail. Eu preciso redigir um e-mail. Esse e-mail é muito extenso. E aí eu posso pedir para a inteligência artificial gerar esse texto para mim. Então, ao invés de eu gastar ali 15, 20 minutos, vou gastar 10 segundos, 30 segundos ali para gerar esse e-mail. Então, esse tempo que vai me sobrar, eu posso usar a meu favor para a minha família, para a minha esposa. Exatamente. A questão toda, né? Pois, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Muita gente entende. Mas tem muita dúvida sobre isso também, né? Porque você pega, por exemplo, a questão do... Pega um exemplo simples que é essa comunicação através do WhatsApp. Porque ela chegou, aparentemente, para facilitar a nossa vida, né? Sim. Eu, por exemplo, estou com dificuldade de abrir e-mail porque é tão fácil receber pelo WhatsApp. Quando a pessoa fala, te mandei um e-mail, fala, manda um WhatsApp para mim, então, quando você mandar um e-mail. Fala, não, te mandei um e-mail. Te mandei um e-mail avisando a notificação. Avisão, né? Para você poder ir lá olhar aquilo. Porque fala, ah, não, mas o e-mail te dá notificação. Dá, mas você tem que ficar abrindo tudo lá toda hora e tem um monte de mensagem de ser vivo, na quarentena cheia. Mas eu fico olhando, por exemplo, um exemplo prático, porque eu pego na casa da minha filha. Eu tenho dois netos em casa lá. E aí é um apartamento de um duplex. Um está em cima, outro embaixo e eles ficam conversando pelo celular, rapaz. Eles não dão nem um grito para fulano, não. Ficam mandando mensagem, o outro responde. E aí, quando você fala tirar mais tempo para a família, você não acha que é um desafio muito grande, não? Associar tecnologia com, de fato, as pessoas ficaram mais próximas, conversarem mais. Mas esse é o grande desafio, né? Que a gente vem enfrentando, não é de agora, né? Inteligência artificial, acho que ela se popularizou em 2023 e veio para dar mais evidência ainda a esse desafio, né? Eu digo o seguinte, se você não se relaciona bem com pessoas, você não vai se relacionar bem com inteligência artificial também. Ah, interessante isso. Gostei. Então, assim, quando eu estou dando treinamento e falo sobre o assunto, ensino as pessoas a usar inteligência artificial no seu dia a dia, eu não estou falando de big tech, estou falando do pequeno empresário, do cara, do estudante. Quando eu ensino ele a usar, eu mostro isso para você. Se você não se relacionar bem com pessoas, você não vai se relacionar bem com inteligência artificial. Existe uma inteligência artificial que a gente coloca ela no celular, no WhatsApp, como contato do WhatsApp. E uma das funcionalidades que ela tem é de transcrever áudio. Então, às vezes, a gente recebe um áudio, você está falando de WhatsApp, então você recebe um áudio ali de um, dois minutos. Encaminha para ela, transcreve, aí você pede para ela responder, ela gera o texto, aí você encaminha o texto para a pessoa, enfim, ela te ajuda nessa produtividade. Então, os e-mails que o senhor receber que foram muito extensos, você pede, eu mando no WhatsApp para mim um áudio. Ela faz um resumo? Ela transcreve na íntegra e você pode pedir para ela resumir também. Ah, que bacana. E para ela criar a resposta, inclusive, tudo via WhatsApp. O que eu vou te falar, áudio de quatro minutos é judiar demais a gente. É uma palestra, né? Deus me lê, é uma palestra. Aí você vai assim, não sei o que eu faço assim, eu vou apertando e passando ele para frente, para ver se eu pego só a parte mais importante. Você pode enviar para ela, chama a Luzia. É gratuita, chama a Luzia. Você envia para ela, transcreve, fala, resume para mim aí os principais pontos, ela vai resumir para você. Eu quero falar mais sobre isso, você é consultor também, você é professor, eu quero falar do seu trabalho. Você não sai daí, conversa sensacional aqui, o assunto nosso é inteligência artificial e estamos conversando com o professor Tiziano Pérez. Já, já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa e hoje recebendo o professor Tiziano Pérez. E o nosso assunto é inteligência artificial. Professor, antes de entrar no seu trabalho propriamente dito, eu conversando com a Bia, a Bia que fez a sua pauta, né, para a gente poder bater esse papo aqui. Ela me contou sobre um acidente que você teve. Eu achei, rapaz, interessante, porque eu vi as fotos incríveis aquilo, né, rapaz, porque parecia que a barra tinha uma inteligência artificial, falei igual a ela. Essa barra que caiu, porque ela veio, rapaz, ela entrou no vidro, ela não te pegou, foi no meio de uma coisa que se pegaram na pessoa. Já era, já era. Como é que foi isso? Que experiência foi essa? Essa experiência, eu voltando, estava eu e um amigo, esse meu amigo estava dirigindo o carro, né, a gente voltando do interior do Paraná. Então, aí, já pertinho de Guarapuava, o eixo cardã de um caminhão que vinha no sentido contrário se soltou e aquela peça entrou no veículo, exatamente no centro do veículo. Entre você e ele. Entre eu e ele. Resvalou no banco do carro, só o óleo que escapou dela, rasgou a minha camisa, só o encostou, né, e ele teve muita destreza em parar o carro, porque a gente estava numa velocidade acima de 100 km por hora, que é permitido na rodovia, e não aconteceu nada com a gente, assim, foi um... Fantástico, né, foi. A forma como ela quicou no asfalto, pegou no capô do carro, entrou, e aí eu percebi que eu tenho mais alguma coisa para fazer aqui, né. Não é, com certeza. Eu não entreguei tudo que ainda tem para entregar, então. Você ganhou, você tem muita inteligência artificial para passar para os outros aí, né. É bem isso. Olá, vamos ao seu trabalho. Você trabalha com a implantação de tecnologia com inteligência artificial nas empresas? Sim, sim, né. E é qualquer empresa? Qualquer empresa está pronta para receber isso? Então. Ou não? Assim, ou é só a empresa que já está mesmo com tecnologia muito avançada, se é uma empresa muito grande? Quando a gente fala em inteligência artificial comerciante que está nos assistindo aqui agora, isso é para ele? É para ele. Até alguns meses atrás não era para ele. Principalmente por questões de custos, né. Então isso era algo que só estava na mão das bigs, grandes bancos, grandes empresas de tecnologia, né. Inclusive, bem no comecinho do ano, quando essas tecnologias começaram a se popularizar, houve até um movimento de, ah, não, é perigoso e tal. Mas é porque quando sai da mão de alguns e passa para muitos, o jogo vira. Então, inteligência artificial é sim para o pequeno. E ele tem que aprender a usar, senão ele já começa, ele já tem desvantagem. Ele vai aumentar a desvantagem dele no mercado. Então, é sim, é possível implantar inteligência artificial com as ferramentas existentes, hoje são mais de 3.500 plataformas de tudo que a gente imaginar de possibilidade. Então, é sim possível. O que o empresário precisa entender? O que quem está à frente das empresas, os líderes, os gerentes precisam entender? Ele pode até não saber usar ela na sua íntegra, mas ele precisa entender o que é, o que ela pode fazer, entender como que eu extraio da inteligência artificial o máximo que ela pode me fornecer. Então, a gente está falando de coisas simples, como geração de texto, mas ela vai muito além disso. Ela pode fazer papel de consultor de finanças, com análise de DRE, por exemplo, e te entregar uma conclusão sobre sua DRE. Você pode pedir para ela ser sua estrategista comercial. Você pode pedir para ela te ajudar na montagem da SWOT, que é uma das ferramentas da área de gestão. Então, assim, ela pode se entregar mais e pode ser para qualquer tamanho de empresa, mas os empresários, os líderes, precisam se informar e entender como que elas funcionam. Senão, eles vão aumentar ainda a diferença de competitividade. Quem sair na frente no uso, é como eu falei, você não vai perder para ela, você vai perder para alguém que sabe utilizar a inteligência artificial. Entendi. E tem muito preconceito também em relação a isso, mas é por falta de conhecimento, quando a pessoa fala assim, ah, eu não vou ficar escravo de uma inteligência artificial, quer dizer, mas na verdade é o contrário, você vai ter uma inteligência artificial a seu serviço. A seu favor. A seu favor. Então, eu gosto muito dessa parte, quando fica com esse medo, ah, não, então vamos lá. Até um tempo atrás, a gente, quando precisava ir para algum lugar que a gente não conhecia, a gente pegava um mapa em papel, guia quatro rodas, acabei de entregar a idade. Então, eu comprava o guia quatro rodas, tinha um mapa, eu olhava ali o mapa e me direcionava. Hoje em dia, a gente usa GPS. Quando o GPS está fora do ar, o que acontece? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou parar o carro e não vou para lugar nenhum? Não, eu me viro. Então, não é se tornar escravo. Você abre o dedo e pergunta, né? E pergunta. A mesma coisa é a inteligência artificial. Não é se tornar escravo dela, é você utilizar ela a favor do seu negócio, utilizar ela para fazer, gerar mais a parte operacional do seu negócio, né? E no dia que ela não estiver no ar, você vai dominar, você continua dominando. Você domina aquela tecnologia, você domina com e sem ela. A mesma analogia do GPS. Não muda nada, né? Não muda nada. Você não vai sair de casa, então, quando ela estiver fora do ar, não, você vai continuar indo, mas você precisa utilizar ela a seu favor. Quando existe o medo de se tornar escravo dela, é porque não quer fazer mais nada, né? Tipo, ah, ela vai fazer... Não é bem assim, ela vai fazer. Ela quer apertar um botão, né? Vou apertar um botão de manhã e à tarde eu venho aqui só... Eu venho só pegar o dinheiro. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Até porque tem algumas ações, né? Que ela não vai chegar mesmo, não é? Que é no contato pessoal, no atendimento, no sorriso, né? Então, assim, nós estamos falando do sistema que facilita o entorno dessas ações todas, né? Isso aí, que facilita o entorno. Não são todos os públicos que vão querer ser atendidos ou serem gerados ou serem gerenciados por inteligência. O normal faz parte, né? Mas se você puder automatizar dentro do seu negócio, se você puder utilizar ela dentro do seu negócio, é importante. E também eu acho que tem uma certa cara feia para isso, quando... Por conta de um operador de telefone, viu, rapaz? Porque você ligar para um operador e aquele robôzinho fica te atendendo e ele fala... Fala o que você quer, né? E você fala e não entende direito. Não entende, né? Repita o que você está falando. Não entende o sotaque. Fala em sotaque, você é cearense. Eu sou cearense. Cadê o sotaque? Então, 20 anos de Minas, né? Então, o pão de queijo já entrou no DNA e o sotaque foi embora. Sotaque nenhum. Porque você ficou no Ceará até que idade? Até 2003. Então, eu saí de lá com 20... 29, eu acho, mais ou menos. É impressionante. Você não tem sotaque nenhum mesmo. Impressionante. Nem paiinho, nem mãe. Não, nem pai, nem mãe. Mas não posso chegar perto de um cearense, não, que volta tudo. É impressionante isso, né? Eu morei em Recife, rapaz, e... Seis anos. E mineiro. Fui pra lá. Minhas filhas nasceram lá. Rapaz, com seis anos, eu estava falando recifência. Bom dia. Impression. Bom dia. E... E bicho. 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 Comendo cominho. Não é? E você... Você volta e esquece. Mas se você encontra alguém falando... Se eu encontrar um... Se eu ligar aqui pro meu pai e começar a falar, vem tudo. Isso é igual falar com o Gago, né? Eu, se eu conversar com o Gago, eu fio o Gago também. É coisa impressionante. É bem isso. Bacana demais. O Ceará tem uma coisa bem bacana que eu acho da de... É a questão da educação, né? Que é referência. Sim, referência. Sim. Eu estudei lá em escola de padre, né? Colégio de Pia Bá. É. E hoje a educação básica é referência no Brasil inteiro. É premiada, inclusive. Sim. É um trabalho bacana lá com isso aí. Como é que você vê essa questão da ética e da transparência, né? Nessa aplicação da inteligência artificial, eu acho que é muito importante isso. Eu defendo muito a questão da regulamentação. As plataformas, elas já têm uma série de mecanismos de segurança. Os engenheiros trabalham muito pra isso, né? Pra que as plataformas sejam usadas da melhor forma, né? Então... Mas ainda assim, ainda tem quem consiga ali extrair alguma coisa da inteligência artificial, burlando algumas regras. Então, eu sou a favor, né? Eu busco por isso, é primeiro ensinar a usar da forma correta e segundo, por uma regulamentação. Mas é uma regulamentação que não proíba. Não é algo que proíba o uso da ferramenta, como já houve alguns países a tentativa de fazer, de proibir. Esse é o pior caminho. É o protocolo de uso. É o protocolo de uso. E as regras também, caso uso de forma correta, as punições que devem existir pra isso, né? E você, como consultor, como implantador, vamos chamar assim, de inteligência artificial nas empresas, né? Que o avanço tecnológico, essa correria danada, como é que você se atualiza com isso? Professor, virando muitas madrugadas. Conversando com a inteligência artificial. Já tomei esse porro dela. No dia que aquilo lá aprender a tomar cachaça e comer torresmo, muitas amizades vão se acabar. Porque ela interage muito bem. Então, eu aprendo a interagir com ela. Agora, o meu repertório, né? Eu estudei sobre gente. Porque eu sou analista de formação. Então, no início da minha carreira, eu era um analista padrão. Um analista de dados, de sistemas padrão. Não gostava de conversar com ninguém. Vivia no meu mundinho. Só que eu percebi que eu precisava entender um pouco mais de gente até pra poder interagir melhor com pessoas. Então, no momento que eu comecei a interagir melhor com pessoas, eu comecei a interagir melhor com tecnologia, com inteligência artificial. E é usando. É perdendo o medo e usando. E conversando com a inteligência artificial, como se eu estivesse conversando aqui com o senhor agora. Rapaz, e essa saída do estado de nerd pra um cara simpático e conversando desse jeito, foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha. É um curso? Foi psicologia? Foi análise? Vários cursos. Vários cursos sobre comportamento humano, sobre quem eu era primeiro, ou seja, por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Primeiro isso. Pra depois eu transpor isso pra fora, levar isso pra outras pessoas. E aí comecei a conhecer mais sobre pessoas também. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo. Mas muito bom te trazer aqui e terminar esse segundo bloco com isso. É muita gente que mexe com tecnologia e que é desse jeito. É ele com a tecnologia dele, não olha pro lado, não olha pra ninguém, não cumprimenta, tá vendo aqui um cara altamente envolvido com tecnologia, simpático, conversando com todo mundo. Se não sai daí, nós voltamos já já com mais professor Tiziano Pérez. É já já. Estamos conversando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com o professor Tiziano Pérez. E o nosso assunto é inteligência artificial. Professor, uma cultura organizacional pode dificultar ou facilitar a aplicação da inteligência artificial, desse processo? Com certeza, né? Se eu já tenho uma cultura de não utilização de tecnologia, seja de sistema simples, né? Então, se eu não uso tecnologia hoje pra controlar o meu financeiro, por exemplo, entrada e saída, vai dificultar a entrada da inteligência artificial. E caso ela venha entrar, talvez você não vai extrair dela o máximo que ela pode te entregar, né? Então, é importante que a empresa, primeiro, né? Ou seja, entenda quais são as habilidades que a inteligência artificial pode entregar, o que eu posso extrair dela, e a partir daí, talvez, fazer algumas alterações na cultura organizacional, melhorar, enfim, gestão de pessoas. Gestão de pessoas é a base. É a base. Inclusive, pra inteligência artificial, parece até antagônico, mas é verdade. A base da inteligência artificial bem aplicada são as pessoas também, exatamente. E qual que seria a sua atuação, por exemplo? Você chega e vende uma ideia ou você aplica essa ideia também, ajuda a aplicar? Você chega numa empresa que tem lá, a direção decidiu o que é aplicar a inteligência artificial, ninguém nem sabe direito o que é isso, funcionário já está fazendo o cara fechando que vai perder emprego. Como é que chega? Como é que é essa abordagem? Como é que esse trabalho? Tem alguma experiência que você possa compartilhar conosco? Sim, tem. Primeira coisa que a gente faz é o diagnóstico, pra entender como que está a parte organizacional do negócio, em que momento de maturidade os líderes e a empresa estão. Então, se eles já trabalham com planejamento estratégico, se eles já trabalham com algumas ferramentas como SWOT, plano de ação, se eles já têm isso, então ele está num bom nível de maturidade. Segundo é avaliar os dados. Se eles têm dados pra trabalhar com inteligência artificial. Então, a partir do momento que a gente tem acesso aos dados, eu consigo falar, olha, a gente consegue extrair daqui algumas coisas. E o terceiro é que pergunta que ele quer que seja respondido por essa inteligência artificial ou por essas plataformas que vão ser implantadas. Porque quando a gente fala de implantação de inteligência artificial em negócios, em empresas, nem sempre é pra geração. É apenas pra análise e ajuda de tomada de decisão. Mas esses fatores influenciam naquilo que a gente vai gerar pra empresa. Então, a pergunta a ser respondida é muito importante. A qualidade dos dados que estão disponíveis é muito importante. Se não tem nível de maturidade empresarial, se não tem nível de maturidade de liderança, não tem qualidade de dados, aí não tem como implantar isso. Então, você tem que partir com plataformas mais simples, melhorando a cultura do negócio em relação à tecnologia. Então, é alinhamento do conhecimento, preparando as pessoas. Exatamente, treinamento, preparando as pessoas, mostrando que não precisa ter medo, que tem que usar. Então, é muito comum. Então, recentemente, eu fiz um alinhamento desse numa empresa que é uma franquia de agência de viagens. Então, o primeiro passo, treinamento dos franqueados. Foi o primeiro ponto, a gente partiu daí. E nas turmas, tinham pessoas que não têm familiaridade nenhuma com o computador, tem pessoas que usam já, inclusive já usavam inteligência artificial. Então, primeiro a gente alinha todo mundo nesse conhecimento, depois a gente ensina a usar as ferramentas mais simples de inteligência artificial, pra depois a gente partir pra ferramentas mais robustas, pra orientação de tomada de decisão. Mas só com esse primeiro e segundo momento de treinamento, eles já estão conseguindo extrair coisas fantásticas da inteligência artificial. Montagem de roteiros personalizados. Então, um casal que vai viajar pra Europa, pra lua de mel, consegue montar o roteiro, restaurantes, o que vai fazer durante aquele período, sete dias, voos mais baratos, tudo utilizando inteligência artificial. Aí tá entrega personalizada de vídeos, falando, ô se fulano, seja bem-vindo à minha agência, aqui você vai ser muito bem recebido, essa viagem que você vai fazer vai ser fantástica, fecha os olhos e imagina agora você em frente à Torre Eiffo com o seu parceiro, tomando um vinho, um café. Então, isso tudo com inteligência artificial. Bacana. E esse pensamento equivocado, de que ela vai causar problema, de que vai me escravizar, e a gente sabe que isso é ruim, mas do outro lado também, você achar que a salvação de tudo também tá errado. Você vai falar, minha empresa com problema, chama aqui, vou aplicar a inteligência artificial, não vai resolver, eu vou pra casa, eu só ganho dinheiro. Exato, é errado também, são dois extremos, né? Primeiro a gente tem um extremo aí, que vem inclusive da parte lúdica, do cinema, robôs no meio da rua, atirando laser vermelho, matando todo mundo, isso é um extremo, né? E tem outro extremo, de achar também, que eu vou entregar tudo na mão da inteligência artificial, e ela vai fazer sozinha, eu vou ficar só em casa. Não é, são dois extremos, né? A máquina, né? No caso, a inteligência artificial, ela vai precisar de você. Você vai conseguir automatizar algumas coisas, por exemplo, um atendimento, o cliente vai, mas os inputs iniciais, o conhecimento inicial, é você que tem que fazer. Se você ensina a máquina errada, ela vai te responder errado, o teu cliente. Se você não sintoniza a máquina de forma, não faz os pequenos ajustes ali, pra que ela possa responder seu cliente, por exemplo, esse cliente veio do Rio Grande do Sul, eu quero que ele responda o meu cliente com sotaque local, pra que aquela pessoa se sinta familiarizada. Se você não fizer isso, ele vai responder como qualquer outro robozinho. seco, sem emoção, sem familiaridade, sem conexão. É interessante, né? Porque tem a interação da máquina com o homem o tempo todo, né? É o tempo todo. Eu costumo dizer que não existe nenhuma máquina tão poderosa quanto o homem com uma máquina. É. Você está em BH. Estou em Belo Horizonte, sediado lá. E você atende empresas só em BH, porque você veio aqui e dá aula hoje, né? Isso. Mas você atende outros lugares, quer dizer, quem está nos assistindo, se quiser, estou interessado em inteligência artificial. Sim. Estou vendo isso aqui agora, quero pegar informação, a sua empresa faz. Sim. Eu tanto atendo, né? Através da nossa, da empresa de software para desenvolvimento, ferramentas específicas para um negócio com inteligência artificial, como atendo também com treinamentos, palestras, né? Ah, bacana. De forma online, presencial. Quando você fala em aplicação de inteligência artificial também, é só para clarear para todo mundo. Isso pode ser específico para um departamento, por exemplo, eu quero, no meu RH, eu quero aplicar inteligência artificial. Pode. Ou no meu departamento de vendas. Pode. É isso? Pode. Sim, pode. No RH, por exemplo, a gente pode aplicar desde o momento de desenhar, por exemplo, um anúncio de vaga. Ah, bacana. Qualquer descrição técnica, descrição comportamental da vaga, até para análise comportamental também. Então, eu faço um questionário na análise comportamental e quem me fornece a análise é a inteligência artificial. Aí você ganha volume, né? Ou seja, você não depende só de um profissional analisando. Você pode colocar a inteligência artificial para analisar as respostas e a gente gerar um volume no final do relatório. Inclusive em todos os passos, até chegar na contratação ou na demissão, por exemplo. Ou na demissão. E a partir do momento da contratação, ela pode desenvolver POP, descrição de cargo, tudo utilizando a inteligência artificial. Então, você ganha muito tempo com isso. Então, uma empresa que não está no nível de maturidade, por exemplo, que tem a descrição de cargo lá como ferramenta, a inteligência artificial pode vir e ajudar a desenvolver essa ferramenta. Que bacana. Você não parte do zero. E aí eu sempre digo o seguinte, ela não vai te entregar 100%. Ela vai te entregar 70%, 50%, mas antes você tinha zero. Então, você sai de zero e com segundos você tem 70%, 30%, você já evoluiu bastante. Com certeza. Professor, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria ter mais tempo para conversar com você, mas você vai ter um minuto e meio, dois minutos para as suas considerações finais. Você pode aproveitar e abordar temas que nós não abordamos aqui. pode deixar seu contato, no nome da sua empresa, fica à vontade, essa câmera aqui é sua, vai lá para os telespectadores de três TVs e para o mundo através do YouTube, claro. Obrigado, obrigado. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade e falar para quem está aí do outro lado para não ter medo de inteligência artificial. Ela veio para ficar, você precisa aprender a se relacionar com ela. Aprenda a se relacionar com as pessoas que você vai melhorar o seu relacionamento com a inteligência artificial também. Quem quiser saber mais, quem quiser me acompanhar, eu estou em todas as redes sociais como Tiziano Pérez, Instagram, LinkedIn, inclusive no LinkedIn eu tenho uma newsletter diária sobre notícias de inteligência artificial. Então, se você quer conhecer mais sobre o assunto, pode me seguir pelas redes sociais. Bacana. Professor, muito obrigado. Pode ficar sentado um pouquinho, por favor. Muito obrigado, preciso tirar um tempo aqui. Eu sei que você antecipou a sua vinda aqui para poder estar conosco no começo da conversa. Foi sensacional, tenho certeza. Todo mundo gostou muito. Estamos caminhando para o final desse começo de conversa especial e a você que nos acompanha. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.